Uma câmera de segurança instalada na Praça da Sé flagrou este homem de camisa branca atacando uma pessoa ontem de manhã. Em seguida, ele sai correndo. Um policial militar vai atrás dele. Segundo a PM, a vítima foi um turista que teve uma corrente que levava no pescoço roubada. O ladrão fugiu.